Eu abri o Yutoba pra ver a live e deprima, velho. É que assim, né? O pessoal acha que eu fico vendo sacanagem no Yutoba. Não fico não, gente. Eu vejo em outro lugar. Aí eles me botam isso aqui, ó. Me botam isso aqui, velho. O ângulo da vampira. E o que tem de thumb de vídeo assim é uma brincadeira. A galera gosta de falar que eu sou velho tarado, não sei o que. Que eu fico botando uns fanservice aí. Fico dando pausa na traseira da Mai e essas coisas. O que o povo faz? Gente, mas é cada canal. Principalmente canal assim, ó. Tem uns que eu acompanho, porque eu também faço às vezes live de... Live não, é gravação sem comentário, né? Que quando eu gravo pra alguma coisa aí, se dá, daí eu faço a gravação e deixo em um outro canal. Que é pra servir de estoque lá. Então se eu preciso de alguma gravação desse jogo, eu vou lá e pego no meu canal. Né? Então eu acompanho alguns canais que fazem isso daí. E aí tem tipo essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra aumentar. Esse aqui. Eles vão pegar as tandas. Primeiro que eles só fazem... Vão fazer jogo de luta, né? Só pega as mulheres e pegam os ângulos, né? Mais sugestivos possíveis. Aqui, da Psylocke. Pegam as coisas mais sugestivas possíveis. Deixa eu dar uma olhada. Esse canal aqui é bom. Esse canal aqui é bom. Ó lá. Eu tô mostrando isso daí pra vocês. Pra vocês verem que, tipo... Tio Velberã aí, né? Que vocês ficam falando que eu sou o mestre Kami dos games. Eu sou... Um virgem perto dos outros que fazem as tandas pra essas coisas, viu? Isso aqui é tipo canal de jogo de luta. Só tem mulher. Só tem mulher. E tudo nas poses mais... Sugestiva possível. Olha só essa aqui que beleza. Os caras, eles vão jogando. E vê, assim... Aquele frame que mostra mais coisa pra botar na thumb. Só que tem outras ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei! 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 Oh, rapaz! Agora vai! Achei! É o Retro Fighters. Mano, esse cara é um artista. Esse cara é um artista. Olha as montagens que ele... Assim, não é nem de frame que ele faz. É as montagens, mano. Deixa eu dar um... Um gás aqui no... No zoom pra vocês verem melhor. Olha o K onde tá acertando o soco, velho. Até ali Storm. O cara não perdoa. Olha onde o raio tá acertando. Um bicho que parece um proção. Né? Esse aqui tá beleza. Xun Li. É isso daqui que são as thumb dele, mano. Isso aqui que são as thumb dele. Ele... Ou ele pega um frame. Né? Que tá super sugestivo assim. Ou então, se não tem, ele monta. E dane-se. Olha lá. De novo. Feilong tá indo onde com a mão? Isso aí! Aqui. Pesada onde? Aonde? Guili. Joelhada. Aonde? Aonde? Calma, calma. Olha só. Olha o Vega. Velho, o sexto deu oportunidade do cidadão, mano. Michael Jackson não conseguiram nada. Mas o Ryu ali pegando o pacote do Sagat tá padrão. É tudo assim. Aí, quando não tem, é desse jeito aqui. O leãozão lá do Red Earth pegando a Muiema nas partes altas. É só nos pagovar. Nem o Thanos ali se livrou. Aí! Aí tem outras coisas assim que já deixa a gente imaginando o que vai acontecer a seguir. Entendeu? Cara, agora imagina o cidadão, o estudo que ele tem que fazer pra conseguir tirar esses frames, mano. E aí... Aê! Aqui. O Power Stink 2. Série Go Ketsuji, velho. Ele já é insana por natureza. E eles colocaram isso daqui... Por quê? Tinha coisa pior, tá? Porque esse aqui não é uma menina. Parece uma menina, mas é um menino. E aparece o bingolim dele no jogo. Então ele não colocou o bingolim lá porque ia dar treta. Mas ele mamando na grandona ali, não pouparam. Até o Terence Beast, mano. Eles acharam um saco pro chefe do primeiro jogo ali pra colocar. E olha as views que tem o desgramento com essas thumbs. É muita view, gente. É muito... Pra vídeo desse jeito aqui, é muita view. Porque vocês estão vendo que chama a atenção, né? Chama a atenção. Ó, chama a atenção. Tá aí que roubou o copo bem no... No sininho... Do Sagat. Cara... Eu... Nossa... Morre botando termômetro no Zangeth, no Gen Fighter, velho. É que pode, velho. É tudo assim o canal do cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Billy... O cara conseguiu o frame do Billy Ken mirando a traseira da Mai. Mais uma no... No Zovo. Aê! Temos umas assim também, ó. Eu falei, mano. O cara é muito artista. O cara é muito artista. Só não tô falando que é artista de coisa que presta. Aê! Isso daqui são as montagens aí que ele faz, né? Quando não... Quando dá pra piorar, ele piora com montagem. É a Chun-Li fazendo a magiazinha dela, arrebitando pra trás e o Hakuna se preparando. Ah, aí, ó. Agarrando a dona... Na... Na Rose ali. A pau... Assim, bem sugestivo, né? Sinceramente, é a última vez que eu vi, tava pior, viu? Ele deu uma maneirada em algumas coisas. Não sei se andou sendo desmonetizado com essas Thumb. O que que foi? Vamos ver um em alta aqui. Os vídeos que mais tiveram view dele. Pra ver se as Thumb influenciam. Essa aqui, beleza. Não tem nada demais. Mas... Aqui. Zangief encoxando o Honda. Hagar pulando na... Na Poison. Detalhe que ele usa esse filtro, que é zoado pra caramba, né? Super invasivo esse filtro. E... Mesmo assim, chama atenção. Essa aqui, do Blanca... Fazendo um bilu-bilu no Zangief aqui. 499 mil views. Aí você vê, assim... Pô, não tô conseguindo view com os meus vídeos. Por que será? Agora você sabe por quê. Essas aqui também dê boa. Aê! Era desse tipo que eu tava falando, velho. Que ele fazia antes. Era desse tipo. O cara conseguia fazer umas montagens que parecia... Que alguém tava pegando nas coisas de alguém. Era disso aqui que eu tava falando. Essa é a thumb do vídeo. Ciclope, atalpana, psiloc. Cara, é muito ninja, velho. Muito ninja. Isso aqui é clássico, né? O Robert rasgando as roupas da King. Desse tipo aí... Nossa, essa aqui eu não conhecia, hein? Essa aqui eu não conhecia. Ureia palpando Uraô. É o tipo de coisa que a gente espera ver no Hokuto no Ken. Não, bom que não pode nem falar. Ah, que o cara... É... Objetificação feminina que não sei o que. Porque, ó... O que tá mais ali é em macho. Mas, cara, eu acho interessante essas thumb aí. Porque... É... Vídeo de gameplay sem comentário. É algo que se você pega, viu. Nossa, dá muita grana. Muita grana mesmo, né? Eu no meu canal secreto lá. Eu tenho vídeo que eu peguei 10 mil dólares. Não de uma vez. Ao longo dos anos, né? É... Só que você... Como tem muita gente que faz e não tem, assim, uma... Um atrativo, né? Da... Do... Do game... Da pessoa que tá fazendo o gameplay. Ou do... Do streamer. Fica muito difícil de você conseguir cair nas graças do algoritmo e pegar a view. Certo? Fica muito difícil. Mas, se pega, vai que vai. Porque é gente do mundo inteiro que assiste, né? Não tem a barreira da linguagem. Então, é do mundo inteiro que... Que assiste. Então, acaba pegando tração. Dá muita view. Mas aí, tem aquele problema, né? Como que vai chamar a atenção da galera caprichando na thumb. Caprichando na thumb. E aí, que a gente vê algumas proezas dessas. Essas que eu mostrei aqui, ainda... Tipo, tá do leve pro médio. Tem coisa muito mais tensa que isso. Tem coisa muito mais tensa que isso daqui. Que, às vezes, aparece, né? Só que é... Se eu mostrar aqui, o YouTube me explode o canal. Eu nem sei como é que os caras conseguem monetizar essas coisas. Sem brincadeira. Porque eu botei... Eu já fiz thumb bem menos sugestiva que essas e fui desmonetizado. Ou o YouTube me tirou a thumb. Né? Aquelas lives do... Sem rã casgura? Desmonetizada. O vídeo da Mai, né? Que eu levei até bronca de namorada de seguidor aí. Que eu fiquei dando pausa lá na traseira da Mai. Ele foi desmonetizado no começo. Mas depois, diz que liberou a monetização. Mas pelo que eu recebi com o vídeo, eu vi que foi... Levou um shadow ban, assim, do YouTube, sabe? Deu bem menos do que deveria. Então, eu não sei como é que os caras conseguem monetizam, mano. Mas, tá aí. Tem demonte. Eu acho divertido. Eu acho divertido isso daí pela criatividade sacana que os caras têm de aproveitar o material do game pra fazer algo super sugestivo. Eu olho e eu dou risada, na verdade, né? Eu acho o negócio engraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.